Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou mostrar o quarto do Léo. Já tem um tour do apartamento anterior que nós morávamos, só que dessa casa aqui, depois que nós mudamos, não tem. Mas então eu vou começar pelo quarto do Léo. Então se tu quiser ver o tour da casa, fala aqui embaixo e já se inscreve no canal, porque se eu fizer, aí tu já vai saber, já vai ver o vídeo. Léo! Beleza, bem-vindo! As pessoas perguntam o porquê de tantas bandeiras, se é tradição aqui. Na verdade é tradição sim, né, Léo? Eles usam bastante a bandeira dos Estados Unidos, mas no teu caso não é por tradição não, né? Nada que eu gosto, né? É, porque ele é doido por bandeiras e mapas e esse é o tema do quarto dele, mundo. Muitas bandeiras, muitos mapas e nós vamos explicar pra vocês o porquê. Cada um desses tem um porquê e não foi um quarto caro, eu não tenho dinheiro sobrando pra gastar. Eu vou começar falando sobre a loft bed dele, que foi o que começou tudo. Nós compramos ela ainda no outro apartamento. Essa cama aqui é como se fosse o beliche, deixa eu vir pra cá que eu acho que tá melhor iluminado. É como se fosse um beliche, só que embaixo não tem nada e nós montamos do jeito que a gente quiser. No outro apartamento ele tinha a mesa de estudos dele ali embaixo, porém o pé direito era mais alto e ele conseguia entrar bem. Nesse caso, agora, ele acabou deixando uma cama aqui embaixo, nós acabamos comprando uma cama pra ele aqui embaixo. Porque ele cresceu muito e já bate a cabeça lá, mas ele ama e ele não quer tirar, né? Não, não quero. Eu uso de vez em quando, mas é bem de vez em quando a parte de cima. E tá lá só com colchão de ar mesmo. Mas depois nós vamos mostrar a vista aqui da cama. Vamos começar aqui pelo canto. Eu não sei se vocês seguem o Instagram, se não seguem deviam, mas teve um dia que a gente tava assistindo a Children Be Alive e tava todo mundo aqui dormindo e eu tava usando a cama de cima. Sim, nós fizemos uma noite do pijama, os três aqui, ele colocou o programa que ele adora assistir. A Children Be Alive é sobre o quê? É sobre pessoas que se perderam, alguma coisa do tipo, e não deviam estar vivas. Interessante. Vamos começar por esse canto aqui, então. Então, vamos ver aqui. Essa é uma área que tem o mapa da Irlanda. Então, o verso desse mapa tem a parte sul da Irlanda. Eu escolhi a parte norte porque tem as outras cidades principais, que é Dublin e Belfast. Por que que tu escolheu o mapa da Irlanda pra botar aí? Eu sempre gostei da Irlanda, pra falar a verdade, eu gosto de mapas. Eu gosto que ele é extremamente detalhado. Tem cada cidade que deve ter tipo 100 habitantes, tem aqui. E tem mapas das cidades aqui também. Esse daqui é Belfast, tem aqui Dublin, só que tá nessa parte aqui, mas tem aqui Dublin. E é estrange e detalhado. E eu gosto disso. Tá. Ok. Aqui, então, do lado do mapa da Irlanda, tem todas as coisas que são do Apollo. Todas as coisas como se fossem o símbolo das missões. E, claro, foi comprada na NASA. Isso, então, é bem especial. Bem, então, isso daqui foi um presente extremamente especial pra mim. É o Code of Arms da Eslováquia. Veio de lá. É original. Aqui do lado, a gente tem a bandeira do México. E é onde que eu nasci, se vocês não sabem, por isso que eu tenho essa bandeira. Tem também uma cabeça da águia americana. Ah, isso foi uma liquidação pós-Halloween. Isso. Aqui tem a chave e uma cadeia que a gente foi. Ah, sim. Essa chave aqui, não sei se vocês já ouviram a história de Santa Agostin, aqui nos Estados Unidos. É uma prisão que eles dizem que é assombrada e nós fomos lá visitar. É muito legal e dá pra sentir um monte de coisa. E daí tem uma chave aqui, ó. Dela. Claro, não é de verdade, né? É decorativa. Tem um violino também. Eu sou o melhor tocador de violino, mas eu pego, mesmo quando eu toco. Ele toca na orquestra da escola. Aqui, então, a gente tem quatro placas dos Estados Unidos, que são a placa do veículo, que é diferente em cada estado. É da Flórida, Illinois, Idaho e Ohio. E é interessante que eles colocaram aqui o nascimento da aviação. Nascimento da aviação, olha só. Pra nós é Santos Dumont, né? Sempre vai ser. E eu acho que o mundo inteiro, sem ser o Brasil, fala que foi os irmãos, o Wright nunca... Aham, fala mesmo. Aqui, então, é o meu canto que eu uso pra usar o meu computador, estudar e fazer qualquer outra coisa que eu precise sentar. Tem aqui um globo. Ele é mais decorativo, mas dá pra pegar informações dele. Tem uma vela que foi brutalmente queimada, por causa que o meu computador, ele... Esquentou. É, esquentou e ele tava aqui. Ele adora cheirinhos, né? Então, tem vela. Tem aqui uma casa que seria de passarinho. Essa é uma miniatura de uma General Store, numa cidadezinha pequena. E é uma casinha de passarinho. Essa fui eu que comprei. Aqui tem o meu ventilador, que eu preciso ficar ligado quase 24 horas, porque aqui é calor o ano inteiro. Os teus mapas aqui do canto. Tá. E bandeiras. Aqui é o mapa do mundo de hoje em dia. Aqui tem o mapa da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Por que que tu tem esse mapa? Porque era pra vir com uma coleção, com o mapa antes da Segunda Guerra Mundial, só que ele nunca chegou, que tinha reembolso. Mas, é, por isso. E eu gosto de história, então é bom ter um mapa de 1914. Tem várias coisas que são diferentes, como podem ver as fronteiras. Tem aqui, então, vocês. Tem a Lola e tem a Bela. Não tem a Lia. Não sei por que eu não meti foto da Lia. E nem teu pai, né? É, porque eu não tava aqui. Mas tá. Eu tenho o mapa de Nova York, a estrela de Nova York. O mapa de Londres e o mapa de país. Eu tenho a bandeira do Brasil, porque eu sou brasileira. Motivos óbvios. É, óbvios. E eu tenho a bandeira dos sozinhos, porque, um, eu moro aqui. E, dois, porque eu gosto dela. Ela é bonita? Sim. Ela é. E tem coisas que eu aprendi na história também sobre ela. Mas tá. Aqui é onde eu durmo, se vocês não sabiam. Então, aqui eu tenho uma luz pra iluminar. Se eu quiser usar meu computador aqui, ou ler alguma coisa que eu nunca leio. Aqui não tem nada hoje, mas costuma ter toneladas de lixo, né, Leonardo? E comida. Eu como muito. Sim. Aqui, então, tem mais uma vela que eu amo. E tem a bandeira da Itália. E a bandeira do Brasil. E uma feijuca. Se vocês entenderem. Mas tá. Tem aqui uma linda pintura que a minha irmã fez. Que é a minha pintura favorita do mundo. É a única vez que ela demonstrou o senso de humor que ela tem. Aqui é um óculos que eu sou cego também. E não usa. É, eu sou cego na escola. Tem aqui a minha carteira e tem aqui, são livros de geografia, história e tal, que eu comprei porque eu gosto. Só um que foi a escola e pediu. Eu tenho mais. Eu não tinha história e geografia até agora. E agora vou ter AP Human Geography, que é bem bom. Tá, e o primeiro livro, que é aqui em cima, que foi o livro de história que pediram na aula do Brasil. Que eu senti muitas palavras e eu trouxe. E eu li várias vezes, se vocês forem pedir. E aqui eu tenho uma surprezinha bem inesperada, eu acho, que eu comprei porque eu literalmente amo história pessoalmente dessa surprezinha. Então, assim, é bem aleatório. Aqui é um passaporte original da União Soviética, limpo. Não tem nada. Que eu espero que em algum momento eu consiga ler, porque eu nunca consegui entender até agora. Tá escrito em que língua? Tá escrito em russo e ucraniano. É bilingüe. E ele tá fazendo aulas de russo. Sim, ele é doido. Ah, então aqui tem o mapa dos Estados Unidos. Aqui onde a gente tá, por lá. Então dá pra ver que é bem no Zoom. Então vocês vão conseguir entender os estados que eu tinha ali das placas. É só olhar ali e ver onde que tá aqui. E eu acho que... Esse aqui é o quê? Esqueci. Esse daqui é a ilha de Chipre. Daí é mais ou menos isso a história. E até agora tá assim, nunca se resolveu. E agora é uma cidade gigantesca, na praia, que é abandonada e ninguém pode ir. Ninguém. Por que que ninguém pode ir? Não sei. Tá ocupado pelos turcos, os turcos não deixam bater foto, não deixam entrar. Tá sim, mas tá bem preservada por causa disso. Bem, então aqui vamos conhecer a área favorita do meu quarto inteiro, que é essa. Por que é a área favorita do teu quarto inteiro? Porque tem o resto das minhas coleções de bandeira e porque eu tenho o meu mapa que eu mais amo e eu sou obcecada com ele. Ele é o mapa de 1957, ele é original e é da Europa durante a Guerra Fria, que é o meu período histórico favorito, que é um dos motivos que eu tenho o passaporte também. Então ele tem cidades que são minúsculas, tipo, 3 mil habitantes tem e é só encontrar aqui. E eu amo. E as bandeiras? Então as bandeiras são por motivos da Segunda Guerra Mundial, que eu também gosto. E então é da Polônia, a da Alemanha, da Yugoslávia, que eu gosto da bandeira, também porque eu participo na Segunda Guerra Mundial. A da Rússia e da Itália, que tem um lugar especial. E eu também estudo italiano e tem aqui algumas coisas pra me lembrar que é difícil quando eu vejo que são os... É a melhor vista que tem na casa inteira. Ó a vista que bonitão tem aqui, ó. O lago, o lago ali, ó. Então eu vou mostrar aqui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti